Rapaziada, o Sully pegou a borrachinha nova, o doutor Neubauer, modelo ABS 2 Evo, ela é uma anti-spin, pessoal, parece um sabonete a borracha, olha, tem nada de efeito, nada, é mais liso que, sei lá o que, você já chegou a treinar já tá, não? Certo? Ainda não? Caralho, pior que é mó dura, né, velho? Olha, ela é dura, velho. Essa daí é espessura 1.8. 1.8, você pegou nova ou usada? Novinha? Você cortou? Caralho, nunca cheguei a treinar adiante, ela tem uma esponja rosa, né, velho? Ah, já tem a própria cola, a borracha? Caralho, ela passa em cima branca, aí você só desfalta e cola na... E aí, você não quis deixar o espacinho aqui não, pra botar o dedo? Não. Tem gente que deixa, pessoal, e tem pessoas que não deixam, né? Ah, diferenciada, mano. Side tape é novinho também, né? Não tá aqui side tape, né? Caralho, o negócio só parece um chute. Chegou bem rápido. Parece um sabonete. Eu comprei isso no Paraná, na quarta-feira, ontem, chegou. Dois dias. Vamos ver agora como é que vai ser o jogo. Saquete é do Malung, galera. Horikene Hall, né? Sei lá qual é o nome, saquete. É dessa capinha aí, né? É, dessa aqui. É o Malung 5 para a cineta. Horikene Long, ó. Fechou.